Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson. E hoje eu estou aqui para falar um assunto que muita gente me pergunta e quer saber. Gerson, o que é esse edital sintetizado? Que técnica é essa do edital sintetizado? E antes de explicar o que é o edital sintetizado, eu queria dizer que durante muito tempo eu tentei estudar o edital do concurso todo. E você pode estar pensando da mesma forma quando abre um concurso. O edital é enorme, como é que eu vou estudar isso tudo? E a verdade é que você não precisa necessariamente estudar o edital todo. Claro que existem concursos que o edital é pequeno e dá para estudar, mas a maioria deles praticamente não dá. E mesmo que dê, como é que você vai resumir, revisar todos aqueles assuntos? Então é importante aqui você pensar que é possível priorizar o que é mais importante. E é isso que é o edital sintetizado, é você saber como priorizar quais são os assuntos que têm mais importância para aquele concurso. E eu não quero dizer aqui que você também vai deixar de lado, você não vai estudar todos os assuntos. Não é isso, mas você vai saber por onde você vai começar, quais são aqueles assuntos que vão trazer um melhor desempenho para você em concurso. E aí quando sobra tempo você vai para os assuntos, para os assuntos não tão importantes assim. E você pode estar se perguntando agora, Gerson, como é que eu seleciono o que é mais importante? E existem vários aspectos, mas o principal é que você entenda o seguinte, você vai olhar provas anteriores, questões, você vai entender o cargo que você vai saber, o cargo diz muito do que é que você precisa estudar, e também o perfil da banca. Se você entende o perfil da banca, se você sabe como a banca cobra as questões, a banca que vai fazer o seu concurso, você tem capacidade de selecionar, direcionar o seu caminho pelo local correto. Então, para quem tenta ou fica desesperado, angustiado, porque eu me ficava muito angustiado quando eu via aquele edital enorme, mil assuntos para estudar e achava que não ia acabar nunca. Existe um caminho. E se você quer entender um pouco mais como é que isso funciona, eu vou deixar um link aqui em cima, um link aqui embaixo, em que você vai poder se cadastrar, e eu vou enviar para você um livro digital gratuito, em que eu vou mostrar o caminho dessa técnica do edital sintetizado. Você já vai ter uma introdução de como é que funciona esse edital sintetizado, que é uma técnica que me ajudou muito, e meus alunos, quando colocam em prática isso, ficam realmente impressionados, como você pode ver em alguns comentários que eu vou colocar aqui nesse momento. Então, se você quer esse livro digital, basta clicar no link, se cadastrar, e eu vou enviar para você. E se você também está gostando desses vídeos, clique em curtir, compartilhar, comente aqui embaixo para a gente poder conversar sobre esse assunto, tá joia? Eu vou tentar responder o máximo de comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.